Fala galera, beleza? Hoje estou aqui porque é o seguinte, como vocês viram, eu tô tentando voltar a gravar pra vocês todos os dias Então eu peço a gentileza e o apoio de vocês pra gente voltar a crescer o canal Tem muito tempo sem postar, postava pouca coisa e tal Então eu vou voltar a postar, vou postar muita coisa, várias coisas relacionadas a filmes, jogos, vlogs e tudo mais Então mano, peço o apoio de vocês, por gentileza, não esquece de deixar seu like que é muito importante pra voltar Ajudar a gente a crescer, voltar ao nosso canal como era antigamente Então deixa o like, se você puder compartilhar, divulgar e tal Vamos tentar retomar e voltar a crescer o nosso canal, é isso aí Três win hoje pra deixar a mão pros caras, véi Três win pra mostrar quem que manda, pode pá, pode pá É, para, antes de passar aí, vamos lá, gurizada Dois pés na porta É, eu também acho, Giovanni, é isso aí, mano Bato, jogar, jogar assim, que nem tava falando, Deus o livro, né, não tem como não Não mesmo Só o hero mesmo pra aguentar, véi, porque... Bato, tem que ter saco pra ficar ali, né Cara, tem nem caindo aqui, hein, tem nem caindo aqui, hein Hã? Tem nem caindo aqui Hã? Tão copiando nossa estratégia, cara Ó, caiu aí, caiu aí contigo Tô sem arma, tô sem arma Vem pra mim, vem pra mim Vou morrer, ai, correu Tem um pump, tem um tático, tem arma? Tô de pistola, pega aqui ó, baú Peguei a doze, vem cá, vem cá, vem cá, troca comigo, troca comigo Toma, não, caralho Desgraça Bora, hein, cabelo, garante 15 pontinhos aí, hein Bora, bora, bora Não, 15 não, 30, burro Não, mas eu só vi um cara caindo aqui, mano Ah, eu vi dois O bom que eles não escutam, mano Como assim? Ué, lá naquela droga de discoteca horrorosa pra escutar, né Ah, ele tava aí contigo aí, ó Não, ele correu, ele correu Não, quebra assim não, viado Tá aqui embaixo, já vi aqui embaixo Vamos aqui, por cima? Vamos, vamos, dá uma olhada Tá em cima, tá em cima Ah, caí pro outro, mano Eu não sabia que tinha um Ai, que merda Tem um em cima do telhado e outro no bagulho do cara Acho que ele vai dar a volta Em cima de tu Fica aí, finge que cê foi embora Ninguém tá te vendo Caraca, cê só tem uma dor Quem é que matou, tu viu? O Rafa Foi o que tava ensinada É, only Rafa Ah, puta, é, o pau Relaxa, relaxa, cabelo Faz tua play, mãe Tá bom, mano aqui, velho Tá suave, relaxa, tá nem boa O difícil que tá safe aí Os caras não vão sair daí tão cedo Ah, fica foda Relaxa Só mais você Só mais você Amém, velho Tem um atrás de você, eu acho Relaxa, relaxa, relaxa Eu vou atirar Se vier perto, eu vou meter ele e o pipoco Não esquece que é a terceira pessoa Se pôr o cara atirar também, mano Vai, cabelo Você tá esperando o quê também, cara? Ué, cara Deu tempo pra você mirar certinho, cara Nice Linda, moleque Vingou o pai Tá aí, mostra quem que manda Ele tá em cima? Tá em cima Boa, nice Deve tá sem material Ah, ele lá embaixo, você viu, né? Container Deve ter bem menos que você Cara, aqui não vai dar pra nenhum dos dois, velho É, vai ficar assim, se chove não molha até alguém Eu vou cumprir ele, velho Ah, vai, mano, não dá nada Faz top play, mano Tem saco não, velho Olha, já tá no metal Acabou o material Acabou o material Nice Nice Puta, acabou É, vai, 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 vai Será que ele tá lá ainda? Deve que tá, velho. Esse cara me fudeu, velho. Basta de um cagão, velho. Se tivesse mais bala, dá pra você ter matado. Ah, vê se tem cabimento, velho. Bá. Ui. Uh, delícia. Opa, olha o outro glove ali. Onde? Na máquina roxa aí. Tem um jump também. Acho que o jump é melhor, né? Não sei o que tu acha. Vê o que que tem o outro ali. Tem um jump, um glove. Dá uma volteada, velho. Caralho, caralho. Hum, p90 esse pai, hein? Não, velho. Jump. Cabelo jogou? Nice. Na primeira dosada que o cabelo mirou, foi andando e ficou 15 minutos mirando no cara e ainda errou o tiro ali. Pelo amor, velho. Demais, velho. Nossa, é demais mesmo. Olha o drop do seu lado ali, mano. Uhum. Não rola pegar lá, não? Acho que não. Guys, pô, você tem fogueira aí, mano. Dependendo do que vim. Tem um drop na montanha que você passou ali também. Acho que ele vai pegar redrop. Eu acho que não, mano. Se eu não tivesse desgraçado todo o material, ficava ali com o cara, velho. Não, mas ele tava pior que você, velho. Não, sim, eu sei por isso. Mas ele tava numa box fechada, né? Eu acho que o problema ali é que você não tinha bala. Não, isso aí não era o meu problema. Porque daí você não conseguia quebrar a parada do cara pra pegar, tá ligado? Ah, tá dando dois, nem vou, velho. Não julgo o cara, não. Faria a mesma coisa. Me esconderia numa casinha. Chorando. Ah, para. Em posição fetal. Assim que é nice. Olha o cara lá em cima, lá tretando, lá na sua direita. Eu não sei se ele tá tretando. É ele sim, é a mesma esquema. É impossível. É a mesma esquema. Tá tretando lá, mano. Ah, tá ali embaixo. Não, eu vou te pegar. Não te viu, não te viu. Ah, agora eu acho que ele te viu. Não, não viu nada. Viu sim. Ele tá tomando um tiro. Boa, nice. Ele tá tomando um tiro de alguém lá de trás. Nossa. Mano, tem muita gente aí, velho. Não, não, não. Para, para, puto. Tem um cara que jumpou do seu lado, mano. Caraca, velho. Bate de um chinelo, velho. Bate de um chinelo. Tem cara aí. Tem cara ali atrás. Tem cara ali atrás. Aqui? É. Tem uma cabaninha ali atrás. Não, mas me ajuda no escuta aí. Escuta pra mim. Eu vou formar um pouco aqui. Ah, tem cara pra aí. Eu não sei se é ele ou se é o outro cara que tava tentando com ele. Não, não, não. Tinha um cara tentando com ele lá, aquela hora. Ah, ele tinha... O cara também rasgou no ar, velho. Não, não, não. O que te rasgou era outro, pô. Ah, era outro? Era outro. Era outro cara. O que te rasgou era o que tava aqui, ó. Deixa eu ver mais ou menos. O que te rasgou tava aqui em cima, na onde a gente pega as bolinhas, aquela vez. Não, ele tava embaixo. Ele tava aqui, ó. Eu vi. Não, mas era desse... Por aqui. Isso, era aqui. Era aqui. Aí ali tinha treta, mano. Mas tu acha que eu fiz mal em usar os dois já? Não, tá nice, pô. Tá nice. Ainda mais que você pega uma fenda, tá de boa. É, mas essa aqui foi na sorte, né? Senão... Se você não usar, você ia morrer ali, pô. É, então... Tinha cara nas costas, do lado e tal. Cara, eu consigo segurar, acho que umas três safes, tranquilo com o material e depois duas fendas, velho. Será? Não, fechou. No de ontem, quando eu chegava nesse safe, mais ou menos, ficava uns 11, 9 vivos. Caraca, fechou mal, hein, velho. O que eu vou fazer? Tem cara dos seus dois lados, mano. Acho que eu vou usar fenda agora, mano. Não, calma, espera. Não, agora eu... Tem que esperar a galera começar a se movimentar, mano. Porque daí, se você ficar no alto, você vai ficar muito exposto, mano. Os caras vão ficar dando bala pra caramba em você. Ah, tem. Quando a galera começar a movimentar e dar tiro nos caras... Ah, tem cara do seu lado aí. Tá do seu lado, mano. Acho que tá na esquerda. Aí, 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 aí. Deve ser onde você tava. Pegou o baú ali. Tão tretando. Vai ter que ir, vai comer o gás daí. Meu amigo. Meu amigo, olha tanto de gente construindo a cara. Coitado, cabelo, sou mais você, mano. Vai lá. É, esse aqui tá no papo, negão. Eu até pulava em cima do drop, velho. Eu acho que você devia mesmo. Pula em cima do drop, mano. Pra mostrar quem manda. Bota respeito esse bagulho aí. Os caras nem te viram, mano. Ai, cai ali. Pega o cara ali na direita, ó. Na direita ali, não? Não, não, não. Não, vou ficar safe aqui, velho. Nas aves são os nós, hein. Ah, fechou pra mim, Igor? Tem cara ali do seu lado. Nossa, mas dá-lhe bala. É, sem a bolinha, né, Cíntia? Sem a bolinha, né, mano? Assim que é bom, mano. Tem que tirar a mesma bolinha. Quero ver o Nego se matar. Boa. Eu vou ser essa daí. Tá certo. Errou. Morreu. Boa. Pegou uma killzinha. Nice. Vai pro safe, meu filho. Quer morrer. Ah, foi pegar material. Nice. Nice. Não tinha pensado nisso. Tem muita gente de vivo, velho. Tem na sua direita e na sua esquerda, mano. Nossa, 21 é sacanagem, hein, mano. Nice, cabelo. Morreu pro safe. Tá nice, tá nice. Foi bem demais, mano. Jogou muito, jogou muito, jogou muito, mano. Ó, já tá entendendo mais ou menos. Dá pra fazer uma noção boa, tá? Tá, entendi nada. Como assim? Não entendi. Qualquer coisa, se tiver alguém indo... Se tiver que seja... Deus, por favor. Se tiver alguém caindo lá, que seja pior que eu. Por favor, Deus. Nunca te pedi nada. Não aguento mais morrer no começo, cara. Pelo amor de Deus. Ah, viu? Os botes caem no final, velho. Ó, tem gente caindo aqui, hein. Aqui. Na direita ali, ó. Vazou. Vazou, não. Aqui na minha direita aqui, Batman. Porra, presta atenção. Ah. Quem está indo lá? Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vamos cair, Bárbaro? Putz. Não, não, vai, vai, vai. Tu não tem altitude mais. Vai, vai, vai. É, agora já era. Caiu lá na primeira casa, mano. Na segunda. Não, 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 tá ali. Fica na segunda casa, é isso? Escuta bastante, velho. Eu já vou... VAMORRIR! Tô com o mini chute de pato aqui. Tô sem 12. Cabelo. Oi. Nossa, papai. Me ouve, me ouve. Me ouve, sim. Tá sozinho? Tô. Tem uma caveira aqui, quer? Tá de 12? Tô de 12. Como é aqui na frente? Vamo? Tão aqui, tão aqui, tão aqui. Tão aqui nesta casa? Tão. Tá, tô vendo um lá, ó. Lá na frente, lá. Aqui, ó. Vou ter um sozinho aqui? Tem. Quer dizer, não sei se foi ele que saiu. Eu escutei só dentro da casa. Quer ir lá comer aquele cara? Não, não vale a pena. Não, não tem tanto material também. Ah, jogaram babo em você, hein? Ó lá, tá lá em cima da casa, ó lá. Tô vendo, tô vendo. Um quer ir pra cá. Outro quer comer, o que que tu acha? Ah, eu vou no teu, mano. Você é o Batman, velho. Eu sou o Robin. Tá, então vamo jogar, vamo jogar pelo... Relaxa, relaxa. Se eles irem atrás, a gente come. Foda-se. É, tinha que vir também. Vai que os cara é ruim, né, mano? Já garantia mais 30 pontinhos também, né? Deixa eu ir, relaxa. Vai jogar, não. Se acerto, não é nada. Ah, tô tremendo no ícone, velho. Talvez bala eu tô um pouco fodida. É, bala de arra também tô meio ruimzinha. Ó, tem carrinho aqui, ó. Tá longe? Nem vi, eu sei. Não, tá zoado. Puta, vai dar merda esse carrinho, hein? Já avisei que vai dar merda isso. Paulo, o essencial seria se a gente conseguisse arrumar uma bolinha, né? Pra cá, mano, difícil, hein? Não, carrinho, velho. Pega ele, vamo levar uma chada aqui na casa. Ô, puto. Vai na outra. Estacionei o carro. Pode. Shield de 50 aqui. Liga duas, consegue levar? Eu tô levando para-quedas e um shieldinho. É, eu tô levando um shieldinho também. Dropei para-quedas e levando um shield de 50. Tá, tem sniper aqui. Sniper silenciado. Eu acho que o outro pegar. Tu acha? Puta, não tem espaço, velho. Com o shieldinho? Não, eu tô com o shieldinho aqui. Não, relaxa. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Pega. Aí, tá. Foi, foi. Kit ali embaixo da escada. Bora, bora. Vai, vai, vai. Estacionado. Falei que eu estacionei. Tá guardadinho aqui, ó. Ah, mas tá de rebu. Olha a bola na frente ali, ó. Confia. Vai para cima dessa bola. Onde que tá? Nem. Vai para cima. Tá aí na frente aí. Tá aí na frente. Não, não, não. Onde? Tá sem vida. Tá sem vida aqui do... Deitei, rato. É, relaxa, relaxa. Vamo, 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 vamo. Pegar a bolinha, tá? Eu viro aqui. Você pegar? Pego, pego. Pego aqui depois. Vou pegar esse cara... Vou pegar esse cara estrenciado aí. Vou levar dinamite em vez de... Cadê o dinamite? Cadê o carro? Cadê o carro? Onde vou dropear o carro? Tá ali na frente. Achou? Não. Puta merda. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vamo pegar as cara depois, tá? De boa. Boa, gente. Tá na minha direita. Tô vendo. Parou aqui, pô. Dei bala. Vai quebrar, vai quebrar. Calma, pode ir. Tô indo, relaxa, tô indo. Você viu ele aí ou... Ah, tá, tô com ele. Tô com ele, tô colado nele. Tô colado nele. É, eu tô com a bolinha aqui, mano. Vai demorar uns 15 minutos pra eu chegar aí, mas eu chego. Caraca, agora você distanciou pra caralho. Vou te segurar, vou te segurar. Não, relaxa, relaxa. Vai, vai, vai. Pode ir. Já tô do seu lado, já, já tô do seu lado. Tá, 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 tá. Eu vou comer ele. Aproveita, man. Garantei uma skillzinha aí. Tem cara aqui também. Tá na vida. Tem o 2D chegando aqui, mano. Matei. Tem o 2D aqui. Tem o 2D aqui. Não, 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 não. Já morri. Vem, vem, vem. Eu vou usar o 2D aqui embaixo. Era o falo. Já vaza, já vaza. Tava muito longe, mano. Eu vi ele chegando atrás de você, mano. Mas nem deu pra fazer nada. Tá, relaxa. Tá bom, tá bom. Essa daí você cagou, mano. Você foi muito longe, velho. Mas pelo menos pegou aquilo do cara. Se não fosse... Se não fosse eu morrer ali, você ia morrer, mano. Porque os caras iam pegar a costa sua. Sim, sim. Eu escutei eles vindo. Esse lugar é bem bostinha, mano. Bem bosta de circular, velho. Compartilmente eles não vieram atrás, velho. Isso é muito bom. Não é não, mano? Esse cara aí deve tá me telando. Não é possível, mano. A gente cai lá embaixo, o cara cai. A gente cai em margens, o cara cai. Mano, não é possível, bicho. Na moral. Eu não morri de queda. Tinha uma banana no meu pé e vocês não observaram direito. Vocês não estavam atentos ali à treta. Depois vocês vão ver na edição, mano. O editor vai mostrar pra vocês atentamente o lance. Tinha uma casca de banana ali no chão, velho. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Viu? Caraca. Tem cara? Tô pra dentro da retail, velho. Cuidado eu vi aí também, mano. Ó, ruim que em qualquer lugar aí também é uma bosta, né, mano? Cratera via. Ah, tá bem ruim esse aqui. Vai capinando aí, mano. Pega a full madeira, pelo menos. Viu, tá vivo ainda. É, mano. É a habilidade da skin da banana. Deixar uma casca cair ali. Costas. Costas. Aí, ó. Ah, se for o fall... Olha lá, velho. Esse cara tá jogando muito o fall. E ninguém caiu aqui. Cuidado, mano. Não é pra trap não, hein, papai. Ih! Já para aí. Passou, passou, passou. Aqui é bem na borda, assim. Pegaram uma bolinha, eu acho. Nossa, mas daí você errou por mim, sim. Eu pensei que ele ia passar por quem está aqui, velho. Flex eliminou o John. Ih, é o Flex aí. Flex tá solo, mano. Que eu acho que o Duda morreu. Será? Eu acho que eu vi alguém matando o... O Leleu. Eu acho, não tenho certeza. É ele, ele. Ele vai ruxar lá pra aqueles caras. Não vai, não. Vamos ruxar. Os caras que atiram em você, pô. Esses caras que atiram em... Não. Foi? Não, pô. Caralho, nove dinamite, velho. Nice. Explode tudo no final, velho. Se mata, mas se mata com orgulho, homem-bomba. Team Batman e Robin, mano. Confia, vamos que vamos. Ah, não. O Leleu matou o Pulga agora, não. O Leleu tá vendo. Puta, onde estão? Calma. Manten, matei. Achei que vamos pegar o drop na sua frente aí. Nice position. O problema é que a outra fechou lá do outro lado. Não, relaxa. Esse é o de menos. Nossa, vai dar tanto nego em cima da árvore agora. Nossa, em cima da árvore. E aqui, então, acho que vai ficar... Nossa. Então, acho que vai ficar também. Nossa, em cima da árvore com bolinha. É, o Cabelo tá com bastante munição. Tá bem, tá bem, tá bem, mano. Ó lá, 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 Cabelo. Estamos naipada ali. Ah, não. Na, 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 na. Esse eu te viu também, né? Pensei que ele viu, velho. Caralho, mas esse cara é bom, velho. Eu vou segurar um pouco. Esse tem o... Lipão Game morreu. Ó, só mantém na frente do Lipão, velho. Pra não passar ele. Tem que passar na frente do Lipão e da Melanie. Nossa, o ruim que aí com você tem muita gente, mano. Isso esquerda. Baixo? Não, não, não. Ali, ali você tá vendo. É, ó lá. Foi o que acabaram de matar o Dudu... Ah, esqueci o nome. Dudu Lipão. Acabou de matar o Dudu Lipão. Nice. Já deve tá mó galera aí, mano. Ó lá, ali, ali. Tinha a escada ali, eu ia ficar quietinho, né? Sou uma árvore e ninguém me conhece. Opa, a Mini Shield. Ih, sai que tá onde você? Eu tô... Tensão no momento... Momento de tensão no agora ou nunca. Ô, na moral, se eu conseguir pegar uma Q, daí vai dar pra dar uma... Vai dar uma... Juvenescida na minha vida. E eu te soltar essas dinamite, velho. Cara, você tem que esperar pro final, mano. Pro final você começa a jogar dinamite e dá pra você arrancar uma aqui, eu acho. Tô fazendo rotação rápido. Tem mais jump? Hein? Não, 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 não. Acabou, acabou. Tem bolinha do seu lado aí, né? Só não sei matar na safe, pelo amor de Cristo, mano. Nossa senhora, olha isso, velho. Você? Tá não, mano. Agora tá. Tô? Uhum. Vai dinamitar. Acertou um. Deu dano em um lá. Deu? Deu. Eu conheço esses bagulho. É muito ruim, mano. Tem nego aí, mano. Eu sei, pô. Rapaz. Ah, olha isso, velho. Qual é a chance? Mano, eu tô feliz demais, mano. Eu, cabelo, a gente tá jogando for fun. As ruíras pra caramba. Vocês tão vendo que a gente não tá atradando, não tá fazendo nada. Tá ligado? A gente tá jogando na moralzíssima. Mano, a gente quase não joga isso. A gente joga um monte de coisa. Mano, eu tô felizão, mano. Tô de boa. Ah, eu não, velho. Cara, você não tá muito baixo, não, meu guerreiro? Acho que você emocionou um pouco aí, hein, cara. Ah, tranquilo, legal. Depois vamos vir aqui e farmar um pouco de madeira. Beleza. Aqui não tem ninguém, velho. Não. Não, eu escuto esse pedra. Você achou que o rato ia cair aqui? Ah, não. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tem um duo aqui. Hã? Tem um duo aqui. Aqui no depósito. Galpão, é. Peguei a doze. Peguei o shieldão. Tô aqui de cima, mano. Tá, tu consegue descer? Só pegar a arma, né? Sem material nenhuma. Tu chegou, colou aqui comigo e a gente vai. Ou se eu tiver um shield aqui, eu vou procurar um tesouro. Vem cá, cola comigo. Ah, mas eu vou tomar o shield aqui. Vou tomar o shield aqui, peraí. Vou tomar o shield e eu já cola aí. O ruim é que eu tô sem material, mano. Aqui em cima onde eu caí é bem ruim. Tô com ela. Apesar de me shield também. Pegou bolinha? Não, não tem bolinha aqui em cima, não. Eles pegaram, eles pegaram, eles pegaram. Fugiram? Tão fugindo. Tão aqui em cima comigo. Tão aqui em cima comigo. Conseguiu subir. Aonde? Tô com. Aqui em cima, na minha frente. No O. Aham. Eles não sabem ainda. Tá aqui em cima. Já viram? Quebrei a bolinha. Um não sai. Tô. Tô jogando granada. Batei um. Boa, moleque. Nice. Olha, eu. Morreu de queda, né? Mas você ganhou o kill? Ganhei. Nice. Preciso de balinha de 12, mano. Tamo safe, velho. Vamo! Shieldinho aqui, consegue levar? Consigo. Vou levar essa ligue. Não, desculpa, é shieldinho? Falei shieldinho? Mapa, né? É mapa, né? Cara, tá... Esse pá perto de margens aqui. Tá aqui perto, mano. Tá pertíssimo, mano. Tá perto? Tá. Ah, tem um bagulho aqui, ó. Pega o jump aqui, ó. Jump? Vem aqui, ó. No roxo. Tá, tô indo aí. Pega a bolinha aí, mano. Vamo pegar o mapa ali rapidão. Vamos dar uma farmada. Calma aí. É, tá ali na ponta do bagulho. Vida pra não morrer, hein, burro. É, eu tô com medo disso mesmo. Caraca, eu pensei que tinha levado o tiro, velho. Aqui? É. Ah, minha bolinha. Pera aí, bolinha, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, foda-se. Aqui embaixo, mano. Vai farmando, hein, qualquer... Ops. Tomei um daninho aqui. Nossa, eu vou fazer merda aqui, velho. Sabe quanto você sente que vai dar merda? Já avisei que vai dar merda, hein. Vai, filho. Granadeira? Não, P90. Leva e se vira. No lugar do... Não, leva o P90, eu levo. Tô levando granada, mano. Tem que voltar lá pra pegar meu bafum, que eu joguei minha bola fora. Não, volta pra P90, porra. Eu vou voltar pra lá, já vou farmar um pouco, vou farmar ferro lá. Vou farmar aqui, ó. Pode pegar minha bola e voltar lá. Não, vamos junto, porra. Não, vou farmar um pouco. Você não pegou lá o... Jump não, né? Não. Verdade, esqueci. Eu pensei que eu ia usar ele. Ah, tô full. Aqui, ó. Fogueira aqui. Tem fogueira? Aham. Toma esse tildinho aqui. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pra meu coração? Eu vou pegar minha bola aqui. Entre os galpões ali, ô cabelo, tá o... Negócio pra chegar o jump. Basta ele me matar aqui. Nossa, eu tô na cagaço, velho. Mas não, essa bola aqui é um perigo, mano. Quem disse que era o zero, gente? Cês tão louco, mano. Que mané zero? Opa, gente aqui, gente aqui, gente aqui, gente aqui. Acabou de chegar. Não, não, não. Chegou aí. Tá aí contigo, vai pegar a bola. 28 no shield. Tá aí em cima do bagulho. Não sei quem que é. Muito low, velho. Nossa, eu também tô low pra caralho. Tá embaixo? Tomou trap, tomou trap, tomou trap. Tá sem vida. Ah, vazou, vazou, vazou. Vamos pegar o outro. Relaxa, cara. Eu tô rodando vira-vira. Morreu, morreu. Matei. Boa, caralho. Ele morreu lá longeão, né? Vou tá pegando bola. Quebrou a bola. Quebrou, quebrou. 60. Nossa, na vida, na vida, na vida. E pra onde ele foi? Aqui embaixo da torre, aqui embaixo da torre. Ele tá bem pertinho. Já era. Boa, caralho. Tô levando aqui, deixa eu ver. Vamos daqui, eu vi. Porra aí. Vamos! Desce da bola, viado. Bagulho dourado aqui, mano. Ah, bagulho dourado eu nem vou pegar, mano. Só tem merda. Eu vou pegar o jump, eu vou pegar o jump. Era ele que você achou que ia vir, né, mano? Ele veio, pô. Ele veio, né, não? Ele veio, né, mano? Não está aqui já. Porque pelo que a gente matou eles antes, parecia que eles eram. Ô, viado, pega a bola, pô. Calma, mano. Tô pegando o luxo do cara aqui, velho. Ó, 12 dourada nova aqui, ó. Você quer? 12 o quê? Não, eu tô com 12 roxa, relaxa. Eu preciso de alguma coisa pra levar, velho. Tem aqui, ó. Glub, vira-vira. Ó, chupa-chupe aqui, ó. Ah, eu dropei meu P90, pode crer. Tem mais chupa-chupe, hein? Aham. Aqui. Toma aqui, ó. Leva aqui, ó. Dá a sua aí, dá a sua aí. Ali, ó. O quê? Ali, meu filho. Ah, não dá pra carregar mais, não, mano. Só dá pra carregar 6. Tem mais aqui em cima ainda, velho. Eu vou pegar o bagulho pra não vazar. Eu vou pegar o bagulho pra vazar, pera aí. Tá. Eu vou te esperar um pouco. Avisa-se pra sair da bola, hein, viado. Demorou. Tô aqui, pra onde que a gente vai? Vamos ali. Aqui onde a gente tá... Grudar na casa, sabe? Vamos dar uma olhada como tá a redondeza da casa. Cara, eu acho que eu vou deixar o Gloop. Tu tem espaço pra mini-shield ou eu tô levando? Cara, eu posso dropar a ligadura ou chupa-chupa, velho. Chupa-chupa? Não, não. Deixa a chupa-chupa. Deixa, deixa a Gloop. Tem um kit 3 mini-shield, relaxa. Eu tô levando o Dynamite, velho. Ah, mas tem que lembrar de usar, né, mano? Pode ficar aqui em cima, velho. Não, não tá safe. Não dá pra grudar na casa. Vem cá, grudou na casa. Quase ali a tua coisa. Oh, qual foi, velho? Ai, caralho. O que que tem de bom pra lutar aqui? Ferrinho. O cara tá com a rola, porra. Tá ali do lado. Deixa eu ir mais tranquilo. É, tá tão longe. Tem que carregar as armas. Cara, eu tô com uma 12, eu tô com 100. Só suprimento. Tá sem o quê? Tipo, sem mini-shield. Ah, eu também. Eu tô só com ligadura, mano. Tô carregando ligadura. Ah, ponte-me mais. É, eu tô pensando aqui, ó. Pá, pode crer, velho. Faz isso, faz isso. Quer a munição? Vamos usar. Obrigado. Muito obrigado, cara. Vou matar, vai ganhar bunda. Ó, eu suprimo o menino e você mete bala. Tá, isso aí. Ou então quando ele estiver subindo em você... A vida se derrubar. Vamos estourar. Abre aí depois, daí a gente vai indo beirando assim, tranquilo. A gente veio por aqui, ó. Acho que a gente pode ficar no lo. Hum... Aqui vai ter gente, mano. Sim, certeza. Tipo, e aqui pra cá também. Aqui vai ter gente também nessa montanha. A gente vai ficar no lo ali tranquilo com as bolas segundas. Tá aberto aí, só vai. Tem que se ajudar, né? Viado, abre um espaço maior. Nossa, tá gordo, cara. Valeu, vou completar o shield aqui. Mas eu falei que eu tinha perdido minha bola. Eu ia ficar muito... Nossa, essa coisa roda muito, velho. Tem, ó. Tem rato ali na frente, no outro lado. Aqui, ó. Lá na frente ali, ó. Pode rodar embaixo da montanha ali, ó. Embaixo dessa montanha da frente da casinha. Da casinha, da casinha aqui, ó. Vamos rodar, segurar as bolas. Tá, tá atirando. Em você? Sim. Tô muito louco, velho. É de cima da montanha, é de cima da montanha, mano. Quem que tá atirando? Não sei. 104. Vou rodar chudinho. Tá indo atrás de você. Ai, nem fudendo, velho. Ô, o cara tá muito medo. Só corre, velho. Tenta correr. Tenta correr. Não, não consigo correr, velho. Tenho nada pra correr. Tenta se fechar. Se fecha, se fecha. Tá no mote. Não dá, não dá, não dá. Tava muito... Nossa, velho. Sei que tinha o jump, mas dá pra você ter jumpado, porra. Não, eu ia matar o cara, velho. O cara ali, o outro, velho. Nossa, eu tinha 104, velho. Eu errei a bala muito feia lá, velho. Ai, cara. Mas eu não esperava que esses caras iam virar em nós. Eu nem vi esses caras, pra falar a verdade. Eu tava lá atrás, só avasso. Eu tô lá atrás, só avasso. Eu tô lá atrás, só avasso.